E para quem ainda tinha dúvidas, a minha nova moto é uma Royal Enfield Interceptor 650. Mostra um desenho bem clássico relembrando as motos dos anos 60 e 70, motor bicilíndrico com embreagem deslizante e duas saídas de escapamento, uma para cada lado da moto. Rodas Aro 18 com pneu Pirelli Phantom vindo de fábrica, suspensão traseira com auxílio de gás, freios da Bybre, ABS e aerokeep tanto na dianteira quanto na traseira, tampa lateral com abertura por chave com o dispositivo de fácil remoção do banco, kit de ferramentas compacto e de grande utilidade para algumas manutenções. Música O painel tem velocímetro e contagiros analógico, com marcador digital de gasolina, odômetro, trip1 e trip2. Música E para mim, a cereja do bolo é esse ronco do bicilíndrico. Música 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 Música